E aí Fernando, cuidado Fernando, cuidado, olha o jogo, tem a porrada essa LPA, tem a porrada também Currala Fernando, currala, currala, cuidado com o cantalho, os joelhos, currala Fernando, currala 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 currala Fernando, currala Deixa ele ganhar a cabeça. Porrada, Fernando. Porrada no homem. Sai daí, Fernando. Sai daí, Fernando. Sai daí. Boa, Fernando. Porrada no homem, Fernando. Soca, Fernando. Soca, Fernando. Fernando, se ele passar a perna, passa a guarda, Fernando. Soco na cara, Fernando. Cuidado com a base, Fernando. Cuidado com a base pra não capotar. Soco na cara do homem, Fernando. Cuidado com o desgaste, Fernando. Olha o desgaste. Soco, Fernando. Bota de pé. Soco, Fernando. Soco, Fernando. Soco. Tá segurando os braços de Fernando. Respira, Fernando. Respira que o desbata de pé. Respira. Respira, Fernando. Respira. Tá segurando os braços. Respira. Respira. Respira, Fernando. Respira. 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 Boa noite. Boa noite.